Oxi, BNB, tá pagando hoje na hora Aumenta essa p*** Já o chafoso, se dizer, né Eu sou todo agressivo, tapa na bunda, puxando de cabelo Me chama de desgraçado, que foda daquele jeito Vem tranquila, calma, B Antônia e o Fino, até pra ficar marcada Hoje eu tô violento, para empinar, vai Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, maceta de quatro Me chama de puta, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socorreu Foi tanta macetada que me atrapa até cada um Ele me botou, ele me socorreu Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Ele me botou, me botou, me socorreu Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Eu sou todo agressivo, tapa na bunda, puxão de cabelo Me chama de desgraçado, te foda daquele jeito Vem tranquila, calma, be Antônia e o Fino, é tempo pra ficar marcada Hoje eu tô violento, para empinar, vai Os meninos da quebrada andam muito violento Empinam a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapam e vou zoar uma bunda, essa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, maceta de quatro Me chama de puta, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socorreu Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Ele me botou, ele me socorreu Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Ele me botou, me botou, me socorreu Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Versão Brasileira 2M Estúdio Ele me botou, ele me socorreu Ele me socorreu Obrigado.